Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vais para onde? Quando quiseres... Olha Bernardo, os braços para a frente Braços para a frente Bernardo A gente tem que voltar para o lado A gente vai voltar para o lado A gente vai voltar para o lado A gente vai voltar para o lado Pera vai estar aqui Olha Então, já consegue andar Vai atrás da mamã Atrás da mamã anda Quando quiseres parar, abres as pernas. Para baixo, Bernardo. É para ali. Isso. Para baixo. Para aqui, para aqui. Isso. Fazes o pisca. Está bonito. Boa! É onde está lá de lado. Agora, esta para baixo, mas atrás do papel. Esta para baixo. Abre as pernas, abre as pernas. Isso mesmo. Pronto, estás a ver? Assim paras.